Então, tem uma meia dúzia aí de pessoas que querem, não, vamos abrir. Eu, sinceramente, não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu, já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da política militar e do Exército, ou da política civil. É a organização policial que tem que ter lugar para atirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução, eles tentaram preparar um golpe, cifo. Nós não. Nós queremos é preparar a democracia, fortalecer a democracia, mais participação da sociedade brasileira, mais participação na política, mais participação na escola, mais participação, sabe, em show de artista, mais participação, sabe, na construção de coisas boas, de coisas positivas. Então, para que arma? É, até porque o número de mortes iniciais aumentou, né? Eu sou totalmente contra. Eu quero que você saiba, sabe, eu quero que você saiba que o Brasil vai melhorar o dia que a gente entrar na era do livro, na era da cultura, que é o que nós estamos fazendo agora com a lei Paulo Gustavo e com a lei Aldir Blanco. Não sei se você viu o sucesso da lei Paulo Gustavo. 97% dos municípios brasileiros, melhor, 98%, se inscreveram para receber o dinheiro. Olha, significa que você não tem noção da alegria do prefeito, a gente teve 2 milhões para a cultura, a gente teve 1 milhão, sabe, coisa que não tinha, eu tinha acabado com o Ministério da Cultura, porque eles queriam criar o Ministério das Armas, o Ministério da Violência, o Ministério da Fake News, o Ministério da Mentira, isso que eles quisiam criar. E nós não, nós queremos fazer com que o povo brasileiro volte efetivamente a ser feliz. E aí E aí Obrigado.